Olá, galera da Adrenalina, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vim trazer um tema pra vocês que é pouco frequente nas nossas discussões, mas que é necessário. O que você faz se de repente começa uma discussão super acalorada ali entre os participantes da reunião? Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que eu ia porrar de você. Você se mete no meio, como que você faz como intérprete nessas situações? Então, gente, hoje eu vim trazer pra vocês esse tema em relação a como se portar em uma situação de estresse, em uma situação em que os palestrantes perderam a linha e que estão ali discutindo, ou às vezes não são dois palestrantes, mas são duas autoridades que de repente começaram a trocar farpas entre si. Você como intérprete tem que fazer o seguinte, por exemplo, se você está participando de uma reunião em que aquela reunião pode levar a uma guerra mundial, sei lá, uma coisa muito desastrosa, você tem que pensar duas vezes antes de você interpretar aquele discurso, porque você não pode piorar a situação com as palavras que você vai escolher. Então, você tem que tomar muito cuidado. E eu já tive algumas leituras de alguns intérpretes, de algumas situações que já aconteceram com eles em relação a isso, em que eles amenizaram bastante o que estava sendo dito. Por exemplo, uma das pessoas, uma dessas autoridades, de repente começou a xingar o outro e o intérprete decidiu não xingar na hora de interpretar e simplesmente trocou o palavreado para algo mais ameno para que a outra autoridade entendesse que ele estava tentando desacatar ali a autoridade do outro, mas não chegando ao ponto de usar o palavrão. Em situações delicadas como essa, que você está lidando com assuntos que podem mudar o país, podem mudar o rumo do mundo inteiro, você realmente tem que pensar antes de agir e antes de sair falando tudo o que foi dito. Porque você está lidando com egos e, às vezes, pode ser uma questão cultural. A forma que essa pessoa faz uma piada pode ser muito ofensiva para o outro interlocutor, ou, às vezes, pode ser algo inapropriado para aquele momento e a pessoa não teve noção de que aquilo ali poderia causar um problema muito sério político internacional e algo pior poderia acontecer. Ou, às vezes, ela teve a intenção daquilo ali e você tem que tomar aquela decisão no calor do momento. E se você vê que as coisas estão ficando feias, você também não pode, claro, fazer com que as coisas piorem, mas, ao mesmo tempo, não pode deixar a outra autoridade achando que nada está acontecendo. Você precisa responder àquela situação, mas, como eu disse, tentando amenizar um pouco a situação. Essa é a minha opinião, né, em relação a esse contexto específico de autoridades e contextos que podem mudar o contexto global. Obviamente, que eu já até falei aqui sobre a questão de usar palavrões na interpretação. Existem contextos e contextos. Quando você está num contexto de um programa de TV, por exemplo, um entrevistado está usando palavras de baixo calão, mas só que é uma piada, é uma coisa leve, é um programa de humor, ou, às vezes, é uma entrevista num podcast, no que seja, de um momento de um entretenimento. Esse tipo de palavreado é meio que esperado, não é uma coisa tão surreal assim. Agora, em contextos com autoridades, não, isso não é esperado, não é o tipo de palavras que eles usariam. É aquele tapa de pelica, né, se você for falar alguma coisa para ofender a outra autoridade, você não vai usar um palavrão. Então, se você estiver usando um palavrão, o negócio ficou muito feio. Então, você tem que avaliar muito bem e pesar qual que é o contexto e o quão longe você pode ir como intérprete. Porque você está sendo um canal e você não pode interferir na mensagem do orador, mas, ao mesmo tempo, você tem que avaliar quão longe aquela discussão está indo, a ponto de, sei lá, às vezes, a autoridade até pensar que é sua culpa e é seu erro de interpretação estar xingando a outra autoridade. Pode acontecer. Inclusive, uma das intérpretes que eu li a biografia, que é a Angela Levy, que eu até mencionei o pioneirismo dela em dar aulas de interpretação em São Paulo, no Alumni, ela fala de uma situação em que uma pessoa estava numa discussão dessas, acaloradas, e aí ela foi se levantar e a outra pessoa aqui também se levantou, levantou para bater na outra pessoa, dar um tapa na outra pessoa e acabou dando um tapa nela. Ela levou um tapa na cara da outra pessoa e acabou que os ânimos ficaram até, assim, ele ficou constrangido com a situação e acabou que amenizou a situação, mesmo ela levando um tapa na cara, acabou que o tapa na cara foi o que diminuiu o contexto ali acalorado. Foi uma situação muito tragicômica, né? Mas, ao mesmo tempo, foi o que amenizou a situação, porque o fato dela ter sido atingida e não a outra autoridade e fez com que ela fosse o centro da ascensão e não mais aquela situação que estava cada vez ficando pior fosse levada em consideração. Então, é muito complicado quando você está num contexto entre autoridades, porque as tomadas de decisões podem afetar muitas pessoas. e não é apenas uma piada bobinha ou algo que você está lidando com a vida de uma pessoa, de um criminoso. Se você está num contexto também, por exemplo, de um julgamento em um tribunal, pode ser que o réu entre em desespero e comece a desacatar mesmo o juiz, as autoridades ali daquele local, ou advogado, e nesse contexto você não pode amenizar o palavrão ou qualquer coisa que ele disser, porque é um contexto que você precisa ser fiel, fidedigno a 100%, e é um contexto comunitário que você está julgando ali aquela pessoa 100% no que ela está dizendo. Agora, em contextos de conversas entre autoridades, você toma decisões de uma forma mais racional e um pouco menos apenas sendo um canal entre duas pessoas. Então, eu não sei o que vocês acham desse assunto. É um pouco complicado tomar essa decisão, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários. compartilhem com os colegas se vocês gostarão desse conteúdo, deem um joinha aqui para a gente fazer mais conteúdos como esse, e me digam aí a opinião de vocês, porque realmente esse é um assunto muito difícil da gente tomar uma decisão assim preto no branco e dizer isso é assim, isso é assado, porque vai depender muito da situação e vai depender muito da discussão e quais são as consequências dessa discussão para todos nós. Então, assim, o que vocês acham disso? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!